Olá, tudo bem? Aqui é Marcos Vaz e eu tô aqui pra dar mais uma dica de livro que eu sempre tô lendo livro, tô procurando alguns tipos de livros diferentes, diferentes assuntos e hoje eu vou falar de um livro que, na verdade, me indicaram, né? Porque falaram assim, cara, você é meio maluco, fica pensando, não para de pensar pensa em umas maneiras diferentes de todo mundo, tem umas ideias controversas e então me indicaram esse livro, Pense Como Freak mas isso aqui já tava na minha lista, porque eu já conheci o primeiro livro da série de três que é o Freaknomics, que é desse, aqui a carinha dele, só que essa aqui é a versão em inglês do Stephen Leavitt e do Stephen Durbin um dos autores é um economista, o outro autor já era um escritor famoso eles se juntaram e criaram essa série de livros Freaknomics, Super Freaknomics e o Pense Como Freak pra mim o que é pensar como freak, né? é o cara que não aceita aquelas estatísticas que a gente quer na televisão e a gente sempre acredita, eu falo a gente, né? porque eu me incluo nesse como um freak sempre tá procurando uma maneira mais inteligente, mais eficiente de fazer as coisas então a gente acredita que, exemplo, uma coisa que a gente possa fazer hoje que a gente possa mexer, a gente pode dar um grande resultado no futuro eu vou até fazer um paralelo aqui também, né? não importa a velocidade que você vá, mas sim o ângulo exemplo, se a gente consegue fazer um, se a gente tem um objetivo aqui e a gente tá com o ângulo errado a gente mexeu dois centímetros do ângulo dois graus, né? Dois centímetros não dois graus ao longo prazo, a gente vai real ao alvo então a gente tá sempre tendo que ajustar o ângulo pra você atingir o seu objetivo às vezes você sobe, desce, sobe, desce e você encontra seu objetivo então todas as nossas ações a gente tem que tá pensando o que que ela pode ocorrer, o que que ela pode ocasionar nos próximos passos então essa é a minha dica, né? pra você ler esse livro você vai encontrar várias histórias que são algumas, algumas não bastante polêmicas a maioria são bastante polêmicas ele fala que por exemplo, ele fala ele deu uma estatística que lá nos Estados Unidos existe mais óbitos pela piscina do que por armas de fogo então a gente devia proibir as piscinas e liberar armas de fogo então é meio controversa a gente nunca pensou nisso é a mesma coisa com um tubarão acabei de voltar na África do Sul agora e todo mundo tem medo de tubarão só que só nos Estados Unidos também há mais óbitos por mordidas de cães do que tubarão no mundo todo então a gente não é manipulado, né? mas a gente recebe uma informação que não, de fato, não entrega todos os detalhes a gente só vê a camada superficial é que nem um iceberg a gente só vê a ponta só que toda a informação tá embaixo tá submersa então eu fico aqui dou a dica, né? tudo que você for procurar tudo não mas senão você vai perder muito tempo mas assim, o assunto que você se interessar pense como um freak é o quê? vá a fundo é... vê os detalhes que você conseguindo pegar alguns detalhes você consegue melhorar a sua eficiência então eu fico por aqui assino o meu canal é só clicar aqui na minha carinha aqui no... no meu lado ó, não sei se é aqui ou se é aqui vai ter minha carinha você clica aqui você vai estar inscrito no meu canal e vai estar acompanhando todas as minhas novidades eu estou falando bastante sempre é... sobre livro empreendedorismo e viagem são meus principais termos termos que eu sou apaixonado e adoro falar eu gostaria também que você deixasse um comentário aqui embaixo não sei se você está vendo esse vídeo no Facebook ou no YouTube ou sei lá onde e eu vou ficar muito feliz de você deixar um comentário e eu vou ficar muito feliz também quando eu responder esse comentário e ver se você gostou ou se você não gostou então eu fico por aqui e até a próxima e até a próxima e até a próxima